Toda história de vida começa com uma mãe. Uma mulher que é capaz de tudo pelos filhos. Todo mundo falava pra mim assim, você é igual a minha mãe. Não, você está fazendo a minha mãe. Protetoras, carinhosas, de sangue quente e até doidinhas. Me dá minha filha! Vem buscar! Através delas eu me transformo e também dou à luz emoções inesquecíveis. Através, eu sou a novela brasileira. Posso te contar minhas histórias? Dia 21, depois de Um Lugar ao Sol. Especial 70 Anos esta noite.